Chama o Antônio Peço para repercutir ainda esse assunto com a gente, né? Pois o citado aí Marcinho VP, ele foi transferido na noite dessa quarta-feira para a capital mineira, né? Para onde que ele foi levado, hein, Fão Antônio? Nicolamédias, o Marcinho VP foi transferido na aeronave da Polícia Militar de Porto Seguro até Belo Horizonte, onde ele foi recolhido na unidade prisional para ficar à disposição da Justiça. Vai passar por todo o procedimento do cumprimento do mandato de prisão, a complementação da ação, porque ao ser anunciado, ela inicia a atividade de se cumprir o mandato de prisão contra ele, mas em Belo Horizonte vão ser concluídas as atividades desse cumprimento do mandato de prisão. E ele fica lá, por enquanto, à disposição. Enquanto isso, a Polícia Civil de Teoflotone também está no sistema, fornecendo as informações a respeito das atividades criminosas de Marcinho. E o esquema de segurança foi rigoroso, Nicolamédias. Uma aeronave especificamente da Polícia Militar para fazer a transferência, porque a Polícia Militar estava no encalço desse cidadão. Isso faz parte de uma estratégia do Comando Geral da Polícia Militar, com as outras forças de segurança integradas, como no caso aí nós vimos as unidades do GAECO, também a Polícia Civil, para eliminar essas pessoas que estão em liberdade, principalmente essa organização, esse grupo criminoso em nível nacional, que tem causado bastante intranquilidade à população de Minas Gerais. Então, e principalmente as pessoas daqui de Teoflotone, Nicolamédias, que ocupam esses cargos de gerência ou tentam assumir essas ações, a Polícia está fazendo um trabalho de, paulatinamente, prender essas pessoas e cumprindo, evidentemente, as ordens judiciais. Ele fica em Belo Horizonte à disposição da Justiça na Unidade de Segurança Máxima, até que se possa definir se ele vem para Teoflotone ou fica em Belo Horizonte, Nicolamédias. É isso aí, Fantano. Agora é a decisão lá da Justiça, né, Fantano? Para saber onde é que é que ele vai fazer o cumprimento dessas penas que tem contra ele. Obrigado.